E aí a gente continua explorando Localzito, dois tuquezinhos É, pra enquanto não temos nada de mais Nada de mais O que que é aquilo ali? O que que é aquilo ali, galera? O que que é isso aqui, velho? Mentira que é um negócio de sangue mesmo Mentira que é um negócio de sangue Brother Mano Ô louco, cara Mano, e só esse rio aqui Tá de sangue? Só esse rio tá de sangue aqui, hein? No Minecraft? E aí, gente, tudo tranquilo? Beleza? Então, bom? Hoje estamos aqui na versão 1.8.9, porque muita gente me pede Pra ir nessa seed Que eu vou mostrar pra vocês ainda hoje Ainda nesse vídeo, ok? E dizem que existe algumas anomalias Nessa seed, algumas coisas Podem acontecer, tá, galera? E que a gente vai ver se realmente É verdade, ok? Vamos criar aqui um novo mundo Chamado Novo Mundo Parabéns, hein? Pelo amor de Deus, hein? Mas enfim, vamos colocar um baú Chaste Aqui é a seed, galera Se chama sangue.exe Eu não sei o porquê o pessoal Tá me pedindo tanto Pra postar essa seed Mas a gente vai ver, né? Vamos criar aqui um novo mundo Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver Cadê? 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 Será que vai vir? Cadê? Alô? Aí foi Pronto, estamos aqui No mundinho Bem bonitinho Estamos aqui Na cavernita Bem lindinha Cadê o baú? Não deveria ter um baú Ah, tá aqui Seu safado E aí, baú Tudo bem, meu santo? Beleza, meus irmãozão? Beleza? Beleza? Vamos aqui já Nessa cavernosa Aqui mesmo Porque Não tem nada Não tem Ah Uxi, Maria Isse, isse, Maria Isse Isse, Maria Opa, e aí, zumbi? Opa, opa, opa Nossa, quanto mob aqui Que isso? Pera lá Que tanto mob é esse aqui, véi? Do nada, véi Sai Pode parar Sai Ó, eu tô vendo Ai, 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 ai Pera lá, ó Sai daqui Sai daqui vocês Ó Que que é aquilo lá? Que 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 é aquilo? Galerinha de pião Que que é aquilo? Mentira, eu não sei o que é Um zumbi acabou de morrer ali do outro lado Vem cá, sua safada Vem cá, sai daqui Chega Chega Tu também Parou Parou Já chega Já chega Sai daqui, meu brother Ok, temos lava aqui Lava, nada demais E vamos ver Algumas coisinhas pra cá Carvão É Não, pera aí Pera aí A gente tem que se equipar um pouquinho, né? Vamos Vamos pesquisar sobre essa 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 Como é que é o nome disso aqui? Eu já esqueci Oh, pera aí Agora que eu percebi que eu não tenho nada Deixa eu fazer uma picareta aqui Vamos pesquisar essa seed, né, galera? Vê o que que ela nos propõe Vê o que que ela vai nos dar Eu espero realmente que seja alguma coisa Tipo, muito louca, velho Não, se for zoeira de vocês Aí eu vou ficar meio triste Porque Ô, gato Para de ficar rasgando minhas coisas aí Nossa, eu vou ter que cortar a unha deles, mano Tadinho Tá, tudo bem Vamos pegar a picareta aqui Vamos pegar um pouquinho mais de De carvão Eu vou deixar no normal mesmo, galera Justamente porque Né, eu acho que é no normal Onde que aparecem as coisas Então vamos ver Tá, vamos Vamos ver aqui Vamos pegar Todos esses vestidos aqui Acho que já tá bom Então eles vai Pera lá Pera aí, galera Eu vou tirar os meus vetinhos daqui O que que eles tão ferrando com Com as minhas coisinhas Vamos lá, gatinho Vamos embora Vamos embora Tá, não embora Olha lá Acorda assim, ó Sai 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 Aí, ó Pronto, galera Pronto Voltei, voltei Alô Alô Ei Oi Oi Tudo bom Tudo bom É, fazer o que, né Eu sou pai de dois gatinhos, galera É isso aí, né, cara É isso aí Quando a gente Tem essa vida de casado aí A gente tem que ter A moral com os filhos, né, cara Mas é Não, aquilo que eu tô falando Tá, tudo bem Vamos pegar aqui Uma espadinha, né Nunca se sabe o que vai acontecer nesse mundo Então vamos lá Vamos continuar Não, 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 não Vamos usar a certinha Pronto, tá aqui Ok Agora, vamos Não, não fiz isso, não fiz isso Não, 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 não Não fiz isso, não fiz isso Ai Não Eu vou morrer 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 Ah, não creio que eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer no fogo Mentira que eu morri no fogo, brother Brother, mentira que eu morri no fogo Mentira que eu morri no fogo, cara Só tem nádegas aqui Caraca, mano Cadê onde que eu morri? Ali, ó Estamos indo pra lá Vamos pra lá Vamos pegar minhas coisas Que alguém Pum Como eu Acabou se matando ali sozinho, né, galera É porque o Stuckzinhos é desse, né, galera Eu gosto de fazer essas loucuradas assim mesmo, né, mano Porque eu sou um... Olha Tá, tudo bem Pegamos aqui as coisas Minha picareta Tem um Endermão aqui, mano Em algum lugar, cara E esse brother tá me incomodando, cara Esse barulho desse cara tá me incomodando, cara Tô falando pra vocês, hein Ô, pera lá que eu quero pegar esse ferro aqui Pera lá Vocês viram o que eu fiz? Vocês viram... Não, vocês viram o que eu fiz, né? Vocês viram, né? Eu realmente espero que vocês tenham visto O que eu acabei de fazer Né? Se vocês não perceberam Volta o vídeo aí Que vocês aí vão perceber a burrata que eu fiz Tá? Não, eu não vou falar Eu me recuso a falar sobre isso daqui Que eu acabei de fazer, tá? Me recuso Não vou falar Tá? Ah, isso Parabéns, Stuckz Tá mandando muito aqui no Mining Beleza Vamos fazer aqui Vamos fazer uma espada Porque eu nunca sei o que que... Mano, eu tenho medo de aparecer um bicho Que eu nunca... Nunca vi Sei lá no Minecraft Sei que é possível isso, tá? Eu não tô usando nenhum mod aqui Nem nada Então, né? Tudo que vir aqui Vai ser real O que é aquilo lá? O que é isso? É o Enderman que tem ali? É o Enderman O Enderman tá ali, ó Alô Ó o Enderman Ó o Endermão Ó o meu irmãozão Ó o meu irmãozão Ó o meu brother 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 Ó o brother Ó o meu irmãozão Caraca, hein, véi Você tá loucão Porque você... Porque o maluco... Vocês tão vendo o maluco ali? Vixe, perturbadão, véi Perturbadão Não gostei, não gostei Não gostei Vamos fazer aqui Uma espadinha Pronto Vamos meter o pipoco naquele cara ali Ó a gente fica safe do Brave, galera Não sei Eu não gosto de ver um maluco assim, ó Paradão ali Porque me dá calafrios, brother Dá uns calafrios Eu não gosto de gente estranha Não, não desse modo Vem cá, brother Vem cá que eu vou te ensinar uma licione, mano Vem cá, cadê? E aí, cara? E aí? Tá tudo bem? Ih, ih, ih Ah, vai roubar as... Ai, ai Ai, caraca Que susto, velho Nossa, mano Ai, caraca Pra que fazer isso aqui? Alguém me explica Alguém me explica Pra que fazer isso aqui? Pra que? Pra que fazer isso? Ainda tá de dia? Ainda tá de dia Tá de bonitinho Tá bonitinho Tá gostosinho Tá gostosinho Ok, ok Não tem mais problema Vamos voltar pra onde que a gente está Na verdade tem um lugar pra cá Eu vi alguma coisinha pra cá Ah, eu vi sim, velho Ué? Ó, o que que é? Caraca, mano Que mundo estranho, velho Ah lá Todo bugado Vocês estão vendo? Todo bugado, velho Ah lá Tá, vamos ver O que é isso aqui, velho? O que que é isso aqui? O que que é isso, velho? Ô, mano O que que é isso, cara? Ô, louco, mano Ô, louco, velho Ô, louco, cara Mano Nossa, velho Ô, eu vou Não, 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 não O que que é aquilo ali? Ai, 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 ai Não, não, não Não, não Eu só tô morrendo Nesse joguinho aqui, cara Eu poderia colocar no pis Poderia colocar no pis Poderia colocar no pis Pô, né Esse aqui é um cara hardcore Ah, que você tá jogando Flash em mim de novo, cara Tá jogando Flash em mim de novo Vem cá, vem Vem cá, meu chefão Vem cá, meu queridão Vem cá Ó, e você não joga Flash em mim de novo Senão eu vou te dar uma Zalapeada, mano Vou te zalapear, velho Que tu nem vai enxergar Da onde que veio Cadê minha picareta, brother? Ah, cadê minha picareta? Tá aqui Pronto, pegamos minha picareta Tô de boassa Agora eu tô tranquilo Tô tranquilo no Mamelex E aquilo lá é completamente estranho Ok, convenhamos É completamente estranho aquilo ali Eu realmente não tô entendendo mais nada disso aqui Cadê o mundo? Que horas são? Que horas são dentro do Minecraft? Você tem como ver aqui? Pera lá Tá lá, ó Tá anoitecendo já Ih, eu tô ficando com um pouquinho de receio agora Desses anoitecidas Muito do nada aqui, velho E aí eu vou ficar mais Mais doidão da vida Não tem mais nada pra cá Não tem Tem alguma coisa pra cá Vamos dar uma olhadinha Eu gosto de dar umas olhadas gostosas Eita Eu já vim pra cá Eu já tinha vindo pra cá Eu já Eu já tinha vindo pra cá E não sabia Ô, velho É isso mesmo que tu tá tentando me dizer? Tô louco, cara Ou foi alguém que colocou essa tocha aqui? Porque eu não me lembro de ter colocado uma tocha aqui, galera Não me lembro Não me lembro mesmo Mas tudo bem Tá, vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Cansei, cansei Cansei, cansei Cansei, cansei Cansei, cansei O que que é aquilo lá? Tá Uma rosa, só isso Mas tudo bem Tá Vamos agora Eu não sei se eu espero anoitecer Pra sair Pra ficar mais loucão da vida Ou se eu vou assim mesmo Mas tô nem aí Vou assim mesmo, galera Vou assim mesmo E Beleza Ok Não temos nada pra cá Já tô com fome Acho que eu vou morrer de fome também Porque os tuquezinhos tem dessa, né, cara? Os tuquezinhos tem essa má sorte Tão grande Que nem eu entendo, velho Caraca Olha aquilo lá Bizarro Vamos pra lá Vamos pra lá Vamos pra lá Vamos pra lá Que eu quero ver Sai daqui, galinha Sai Não me incomoda não, galinha Olha lá Eita, mãe Joana Eita, mãe Joana Nada demais, né? Só somos construção bem bizarra, cara Só somos construção bem bizarra, Stux Para de paranoia Para de paranoia Não é nada Não é nada, Stux Não é nada Deixa de ser tanso Pelo amor de Deus Tá, vamos lá Deixa eu ver aqui Ah, tá vendo? Bem tranquilo, cara Não é nada demais isso aqui Não é nada demais É só umas pedrinhas bem loucas Tem umas galinhas aqui massa Que eu tô querendo Meio que dar uma comidinha nelas Porque eu tô muito ferrado aqui da vida Tudo bem Deixa eu pegar aqui E deixa eu tomar uma comidinha gostosa Nesses pernizão aqui Nesses perdigão aqui Eles vão me dar Nossa, eu tenho Olha lá Eu sabia que eu ia ficar com fome, velho Por 30 segundos Tu é louco Tu é louco ficar por 30 segundos Com fome, cara Ah, mas tem uns porquinhos aqui Ah, mas esses porquinhos aqui Vai ser gostoso, velho Dá uma comidinha nelas aqui E aí a gente continua explorando Localzito Dois tuquezinhos É, por enquanto não temos nada demais Nada demais O que é aquilo ali? O que é aquilo ali, galera? O que é isso aqui, velho? Mentira Mentira que é um negócio de sangue mesmo Mentira que é um negócio de sangue Brother Mano Ô louco, cara Mano, e só esse rio aqui tá de... De sangue? Só esse rio tá de sangue aqui No Minecraft Não, né? Não, né? Aquilo... Então... Aquilo lá dentro Mano do céu, velho Olha que bizarro Que bizarro, galera Nossa, mano Que loucurada Mas... Galera Não é nada É só a água mesmo Tá, gente? Eu vou explicar pra vocês O porquê eu fiz isso daqui Tá? Eu simplesmente mudei a corzinha da água Eu não vou enganar vocês Tá, galera? É só uma brincadeira mesmo Eu não vou chegar e falar assim Nossa, isso daqui é verdade Tá, galera? Isso daqui é verdade Não Isso daqui é uma brincadeira Pra vocês entenderem que, tipo Vocês não devem acreditar em tudo que vocês vêem Assim No Minecraft da vida Que muita gente tenta enganar com vocês Sobre alguns Algumas coisas Como, por exemplo, o leak Como, por exemplo, o Herobrine Que nunca nem sequer existiram dentro do Minecraft O Herobrine até pode ser que ele tenha existido mesmo Mas o leak Não Tá, galera? Mas, enfim Muito obrigado por assistir agora o vídeo Ah E se você viu alguma coisa realmente bizarra nesse vídeo Ou no seu mundo Comente aqui nos comentários, galera E é isso Muito obrigado por assistir até agora E fiquem bem